Então, você está vendo essa coxinha? Está muito deliciosa. Essa coxinha fica bem sequinha, crocante por fora e bem macia por dentro. É muito fácil de fazer, vou deixar aí a receita com vocês. Olha só, o peito de frango já está desfiado. E vou dar continuidade aqui agora, colocando um pouquinho de tempero, né? Vou colocar um pouquinho de alho porque eu gosto muito de alho. E aí, vou estar adicionando um pouquinho de colorau para dar uma coxinha legal nesse recheio. Gente, esse recheio é bem fácil de fazer. Porém, em casa, eu tenho que fazer assim, né? Com pouco tempero, porque geralmente eu faço coxinha para as crianças, né? Para a gente comer, mas também tem as crianças. Então, eu não posso colocar muito tempero. Igual milho verde, que faz ficar muito gostoso, né? E ajuda também a dar mais volume no nosso recheio. Milho verde, você pode acrescentar a cebola, azeitonas. Eu já fiz também, quando eu tinha lanchonete, eu tinha uma roxinha que colocava palmito também. Frango com palmito, que eu desfiava. Era bem gostoso. E aí, eu fiz o temperinho. Coloquei um pouco daquele caldo, do cozimento, né? Porque eu preciso que esse peito desfiado fique bem envolvido nesse caldo. Para pegar bem o sabor do tempero. E também não ficar seco. Eu gosto que o recheio fique assim, mais molhadinho. Claro que não pode deixar o recheio escorrendo, né, gente? Tem que ser sequinho, assim. Mas não pode ser aquele recheio seco. Porque senão a coxinha fica seca. E fica esfarelando quando você morde, cai pedaço de frango. Eu já trabalhei com isso e eu sei como é que é. Porque quando a gente, às vezes, erra um pouquinho a mão, né? Igual quando a gente trabalha, assim, a gente costuma fazer muito recheio de vez. E, às vezes, acaba ficando, né? Aquela parte de cima fica meio sequinha. Porque vai escorrendo, né? O líquido, né? A umidade vai mais para o fundo. Então, aí, às vezes, quando a gente fazia muito, a gente tinha vezes que ficava um pouco seco. Mas, sempre eu tomava cuidado para não deixar que assim... Pode também, a gente está adicionando aí junto desse recheio, é... Molho de tomate, né? Eu não coloquei dessa vez, não. Mas, quando eu tinha na chonete, eu gostava de colocar. Porque, além da cor, também ajuda na umidade, porque ele é cremoso. E, para o caldo, eu adicionei uma colher de manteiga. Dessa vez, era manteiga mesmo. E, peguei aquele caldo de cozimento. E, aí, coloquei para ferver. Gente, eu amei fazer nessa panela, nessa frigideira. Porque não gruda, né? Não gruda nada. Então, ela é muito boa. Facilita bastante na hora de fazer a misturinha. A gente coloca para cozinhar, a gente coloca muito tempero, né? Então, é bom coar para poder o caldo ficar bem lisinho. No meu caso, eu peneirei também a farinha de trigo. Um pouquinho mais de meio quilo. E o caldo era, mais ou menos, um litro. Quase um litro de caldo ou mais. Mas, isso depende muito da farinha. Eu já despejei de vez, porque eu já sou acostumada a fazer. Então, eu já... Se eu vejo que fica muito dura, depois eu vou acrescentando um pouquinho mais, né? De água ou de caldo, né? Alguma coisa assim. Ah, gente, lembrando que eu também adicionei um caldo de frango, né? Que é aquele caldo de tempero. Coloquei um cubo. E no recheio também, eu coloquei um cubo de caldo. Gastei dois cubos de caldo nessa receita. Foi uma receita bem econômica. Tá vendo como eu estou mexendo com a mão só? Não precisa se desesperar. Pode ir fazendo devagar. Só quando a gente aprende, né? Ter mais prática, porque quando a gente não tem prática, a gente fica desesperado quando vê a massa nesse ponto aí. Ah, isso vai virar pelota pura. O que vocês acham, gente? Vai virar pelota? Fala pra mim aí nos comentários se vai virar pelota. Depois vocês vão ver, gente, como que é incrível. E eu amei fazendo essa panela. Amei mesmo. Agora eu já pedi minha neta pra segurar pra mim, né? Pra filmar. E aí eu fui pra panela mexer. Mexendo devagar, né? Tipo, fazendo uma polenta. Vai virando. Vai tentando quebrar. Fazendo uma bola. E assim vai mexendo esse negócio. E... E aí, tá vendo como é que a massa já tá lisinha? Ficou ótimo. Muito bom. Eu... Mexi mais um pouquinho. Aí acrescentei também uma colherzinha de manteiga. Pra ficar mais... Tá vendo? Tá bem cozida. Tá bem firme. Essa massa ficou... Ela ficou um pouquinho dura. Mas como é pouquinha, não vai dar tempo de esfriar. Então dá pra fazer. Agora, se você for fazer muita, não compensa fazer uma massa muito dura. Tem que ser uma massa mais morinha. Porque... Até você terminar, a massa esfria. E aí a minha eu usei, ela já tava morninha ainda. Deu bom. Aí eu acrescentei uma colherzinha de manteiga. E... Dei mais uma misturada aí na sabolota. E olha como é que a panela ficou limpinha. O bom é isso. E saber que faz render, né? Porque quando a gente faz numa panela de alumínio, gruda tanta massa na panela, mas tanta, que você dá pra fazer umas duas coxinhas. Agora eu vou deixar aí na mesa um pouquinho. Enquanto eu ajeito outras coisas. E eu não vou usar nem mesa, gente, pra sovar. Hoje a coxinha, como é pouca, vai sair tudo aí da panela. Já vai sair da panela pro recheio, do recheio pra forno. Muito rápido. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a menina já tá... Quando ela tinha uns 3 aninhos Eu dava a massinha a ela pra ela brincar Ela fazia coxinha Agora que ela tá com 6 anos Não consegue mais fazer Perdeu o jeito. Acho que é porque ela ficava brincando Muito com massa que eu fazia muito salgado Antigamente, alguns tempos atrás Então todo dia que eu ia fazer eu deixava ela brincando Com um pouquinho de massa Aí ela fazia Tá comendo, ó Aí, gente, eu tô terminando, né, já de fazer Aí eu venho pra aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como é que eu tava fazendo Como é que eu faço a modelar Vamos ver se vai dar pra ver, né A menina já saiu Aí coloca o recheio Segura E vai e aperta Tá bom já Lembrando, gente, que quando eu coloco a mão ali naquele pires É manteiga que tem ali Aí eu molho a mão pra não Porque assim, não é que fica grudando, né Mas ajuda a deslizar mais rápido E aí modelar as coxinhas Incrível, né Faz lá aquela panelinha Vem com o recheio dentro Tira o excesso No caso, conta grânio, né Vai se... Dependendo, eu não tiro o excesso, não Tem vez que eu consigo fazer sem tirar Aí não pode colocar muita manteiga na mão também, não Então fica escorrigando e não dá pra modelar Gente, eu consegui fazer as coxinhas Com o recheio A massa fica continha, 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 continha Não tem quando você faz uma coisa que fica certo E eu não fiz medida, né, gente Que eu não medi esse negócio Eu não medi nada Eu só fiz E aí deu 20 coxinhas Né, assim Não coxinhas grandes, mas Assim, uma pessoa comendo duas Dessa tá bom Dá pra ficar satisfeita E... Muito fácil de fazer, gente Muito econômica Aí eu tô fritando aí, gente Eu tô fritando com... Pode fritar com a vasilha mais óleo, né Só que como eu ia fritar só um pouquinho Eu fritei 8 Deu 20, eu fritei 8 E aí eu coloquei minha panela com pouca gordura Pra não... Gastar demais Porque fica velho óleo, né A gente acaba descartando E como eu já tenho uma certa prática, né Então eu... É... Faço assim Mas olha como ficou maravilhosa Eu coloquei uma pimentinha E aí, ó Não teve erro Foi bom demais Gente, fiquem todos com Deus Um grande beijo E tchau